Música Quem é este aqui? É minha mãe Sua mãe está onde? Está no hospital central, sofreu AVC, tem problema de cáncer no pé, no colo do útero, também tem problema de alegria Estes exames estão de quem? Estão da minha mãe Você vem cá por ela Seja livre a tua mãe Música 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 Obrigado.